Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso A moda de glória, de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas O que meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro de nesse lar Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Uo, uo, uo Uo Uo